Vocês me agrediram, eu to filmando todos vocês, todos vocês, todos vocês, vocês me agrediram, vou ligar pra polícia, vocês me agrediram, eu não fiz nada, posso gravar sim, você me agrediu, você me agrediu, posso gravar sim, posso gravar sim, você me agrediu, você, estou me gravando, você, você, me agrediu, você me agrediu, você me agrediu, você me agrediu. Vocês me agrediram Eles me agrediram Vocês me agrediram Eu sou do Brasil, você tá dando risada, né? Eu tô filmando vocês Eu tô filmando agora Rapaziada, eu vou descansar, meu advogado tá saindo lá do Brasil Tá vindo aqui pra Espanha Pra tentar pegar a filmagem lá Do aeroporto, porque O MK tava filmando Só que os policiais levou ele pro quartinho E obrigou ele a apagar Desapagado, tá ligado? O bagulho é louco Infelizmente os caras que tá pra proteger nós Acaba agindo dessa maneira Mas vambora Vamos ver se meu advogado já recupera o cordão amanhã mesmo Pra postar aquela foto recuperada Cordão e o dinheiro, né? Que isso, viado? Que boqueta, viado? Falou da nota Mais de 200 mil real E aí, seu mito No vídeo de hoje O Nobru raziu ao buzeira Perdendo sua corrente Equivalente a mais de 30 mil Fora outras correntes que seus amigos perdeu Na Espanha E tudo isso aconteceu com seguranças Que pararam eles E levaram foi tudo Então assista até o final Pra você entender tudo E deixa o like Se inscreva no canal Para se manter informado E bora ir pro vídeo Nobru, tu viu a fita do buzeira lá? Eu não vi essa parada do buzeira não, tropa Deixa eu ver, mano Instagram Buzeira Qual foi essa fita do buzeira, tropa? Eu tô filmando todos vocês Todos vocês Todos vocês Vocês me agrediram Vou ligar pra polícia Vocês me agrediram Eu não fiz nada Posso gravar sim Você me agrediu Você me agrediu Posso gravar sim Posso gravar sim Você me agrediu Você Estou me gravando Você Você Me agrediu Você me agrediu Você me agrediu Você me agrediu Vocês me agrediram Você Eles me agrediram Vocês me agrediram Eu sou do Brasil Você tá dando risada, né? Eu tô filmando vocês Tô filmando Eu tô filmando agora Eu tô filmando Vocês me agrediram Ai, que boqueta, tropa O que que rolou nessa parada do buzeiro aqui, Viano? Leandro Bruxo mandou 32 reais Não confia em mim, narigu do cacá Mas seguinte, tu pode jogar 5, 10, 20, 40 Já que não confia no Leandro Acho que eu confio, viado Tá chapando, Leandro Tô falando que o CEROL não tá aqui, viado Teu dinheiro tá com o CEROL, viado Tu quer que eu faça o que, Leandro? Entendeu, viado? Preciso de um advogado Pra puxar as câmeras do aeroporto aqui na Espanha Alguém pode me ajudar? A porta pra sair, né? Rapaziada, pra vocês entenderem o que aconteceu, tá ligado? Nós tivamos saindo já do aeroporto Pra ir em direção ao hotel Rodrigo Alencar mandou 5 reais Quis dizer que já Aí no meio do caminho, uns policiais veio e cercou todo mundo Aí cercou primeiro o Cris e a Débora, tá ligado? Aí a Rila, ele foi perguntar o que tava acontecendo Aí a Rila já foi junto Aí já foi MK, já foi Diogo, já foi todo mundo Só eu que fiquei atrás Aí resumindo, tô lá atrás E tô vendo que os caras tão acompanhando eles Eu ia gravar Aí nisso que eu tô gravando O policial já, tipo, já não gostou de mim Não é pra gravar Eu falei, mano, isso é polícia Mas eu falei, mano, não conheço as leis daqui Não vou gravar Mas eu ia gravar eles e levando eles Falei, mas o que aconteceu? Por que que eles tão levando eles? Levou todo mundo E eu lá atrás, só acompanhando Aí chegou na hora, pediu pra Colocar as bolsas Tudo na mesa pra apresentar Aí Da hora Tô vendo lá eles fazendo Fiscalizando tudo, mano Aí eu tô acompanhando a fiscalização Aí o cara Vocês entendem, rapaziada O policial veio em mim Tá ligado? Aí ele perguntou Você tem dinheiro? Eu falei, tenho Ele falou Abre a bag aí Eu abri a bag e tava a minha corrente de ouro grandona Aí ele falou É ouro? Eu falei, é ouro, senhor Ele pegou na mão assim Pesada, né? Ouro, ouro? Eu falei, é ouro, ouro, senhor Aí ele falou assim Você tem nota? Eu falei, tenho Só que eles não, mano Eu tenho a maior dificuldade de entender Eu não falo espanhol Eu falei, tenho, tenho nota Ele envia a nota no meu e-mail Eu enviei no e-mail deles, mano Depois eu vou mostrar o print pra vocês Falei, suave Tô apresentando a nota, tá ligado? Aí os caras falaram Ele deu a corrente pro Neymar lá De dois milhão Falei Falei, mano O policial até então Tava suave com nós Aí daqui a pouco Ele pediu a corrente do Cris Corrente do outro Reteu todas as correntes Falou que tava presa, mano Eu falei, mano Como assim? Nós não tava querendo vender a corrente Nós sem dinheiro Nossa corrente de uso Tá ligado? Eu mostrei pra ele Que é corrente de uso Não tava querendo vender não Mostrei, tenho nota Não teve ideia Aprendeu o bagulho Aí eu já não entendi nada, mano Pegou o dinheiro Prendeu também Que isso, viado Que boqueta, viado Falou da nota Mais de 200 mil reais Eu tô comando todos vocês Todos vocês Todos vocês Vocês me agrediram Vou ligar pra polícia Descansar Meu advogado tá saindo lá do Brasil Tá vindo aqui pra Espanha Pra tentar pegar a filmagem lá Do aeroporto Porque O MK tava filmando Só que os policiais Levou ele pro quartinho E obrigou ele a apagar Desapagado, tá ligado? O bagulho é louco Infelizmente Os caras que tão pra proteger nós Acabam Agindo dessa maneira Mas vambora Entendeu? Vamos ver se meu advogado Já recupera o cordão amanhã mesmo Pra postar aquela foto recuperada O cordão e o dinheiro, né? Os caras levou até o dinheiro Deixou nós com quantos aqui? Com mil euros Nós tínhamos 30 mil Mil euros 30 mil Tá ligado? Porque tipo assim Aqui é permitido É trazer 10 mil por pessoa 10 mil por pessoa Se você traz a mais E se você lá Assinar a declaração Só que tipo assim Os caras reteu o dinheiro Sem conversa Sem conversa Mas vambora Caralho Que boqueta Viado Que boqueta E os stories do buzeira 4 milhão Bichão como? Roncando muito Tá porra Viado Que isso Caiu Acabei de ir pra Espanha Tropa Graças a Deus Eu não tive essas dores de cabeça Não, hein, mano Graças a Deus, hein, mano Imagina No bruseira Lá no aeroporto E os caras roncando Pra cima de mim Você é louco Nossa Eu ia ficar como Tropa Ia ficar bolado Também, mano É foda, é foda, é foda Mas e aí O que você achou Desses seguranças Do aeroporto? Você achou que foi certo Ou foi errado A atitude dele? Comenta aí na sua opinião Sua lenda E também Desça aquele famoso like E ative o sininho aí no canal Para ver mais conteúdo E se você quiser assistir outros vídeos Tem um aqui Tem outro aqui Aqui é meu canal secundário E esse daqui É pra você se inscrever No canal Então se inscreva aí E é nóis